Ela já vinguei de luz, eu encontrei a flor mais rinda Uma rosa negra, tão diferente, que capturou meu coração Rosa negra, és a minha paixão, meu perfume embriaga meu ser Rosa negra, és a minha intenção, cada pé do meu graço a florescer Ela já vinguei de luz, eu encontrei a flor mais rinda Uma rosa negra, tão diferente, que capturou meu coração Rosa negra, és a minha paixão, meu perfume embriaga meu ser Rosa negra, és a minha intenção, cada pé do meu graço a florescer